Olá pessoal, eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para toda obra e que Deus abençoe a vida de cada um Hoje pessoal eu vou ensinar vocês a fazer molhos de maionese Sem ovo cru, feito com ovo cozido, isso mesmo E creme de leite, gente, vou saborizar ele de uma forma saborosa Que eu tenho certeza que você vai gostar Acompanhe aí o vídeo até o final que vale a pena assistir Gostou da dica? Não vai esquecer de deixar o seu like Isso contribui com o canal É novo aí, ainda não é o meu inscrito, eu conto com o seu apoio também Se inscreva no canal, não vai esquecer de ativar aí embaixo o sininho Com todas as notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo E agora sim, vamos lá para a nossa receita Para a nossa maionese nós vamos precisar Uma caixa de creme de leite Dois ovos cozidos Uma cenoura cozida pequena Um limão Aqui pessoal, o óleo em média 300 ml é o que a gente vai usar Uma colher e meia das de chá de sal é o que eu vou usar Deixa seu gosto Temperinho verde, eu vou usar a cebolinha Também pode usar a salsa se preferir Ou os dois juntos Aqui pessoal, no liquidificador a gente vai colocar a nossa caixinha de creme de leite Vamos colocar os dois ovos cozidos E vamos bater primeiro Eu bati aqui uns 15 segundos Agora a gente vai ligar novamente Em seguida a gente com a tampa fechada Em seguida a gente vai tirar a tampa E vai começar a adicionar o óleo de soja alternado com o limão Gente, eu exprimi aqui o limão E também o sal, tá bom? Vamos lá Então o óleo ajuda a firmar o nosso creme E o limão ele vai deixando mais mole E a gente tem que usar o limão Se você preferir você pode usar o vinagre, tá? No lugar do limão E pra que ele tire o excesso de gordura E dê um sabor, né pessoal? O limão dá um sabor Ou o vinagre corta o excesso do óleo Então fica mais saboroso Aqui agora, se você quiser Ele já tá no ponto Se você usar Se você preferir que ele fique mais firminho Você vai colocando sempre devagar Aquele fiozinho de óleo, tá gente? Eu vou deixar ele numa consistência assim Depois que eu acrescentar ali a cenoura ou o tempero verde Como a gente vai fazer agora Se eu achar que eu vou querer ele mais firme Eu vou ver como ele vai ficar Aí eu coloco mais um pouquinho de óleo E também a gente é hora de provar o sal, né pessoal? Ele tá suave de sal também Se você quiser você pode colocar um pouquinho mais de sal Deixa eu preparar aqui A gente já continua Aqui eu separei Porque a gente vai fazer ele amarelinho E ele verdinho, né? Nós queremos nosso creme de maionese colorido Então, pessoal Eu separei aqui pra mostrar pra vocês Como eu faço aqui com os dois Gente, a cenoura Eu aproveitei ali o cozimento dos ovos Eu coloquei a cenoura junto Piquei ela Lavei bem os ovos primeiro Isso é importante Depois você pica ela ali em quatro pedaços E coloca junto O tempo que cozinhou o ovos Foi o tempo que eu deixei minha cenoura Ela fica firminha Não tem problema Porque depois a gente vai moer E ficando assim Ela fica bem mais fácil pra moer Tem que ser assim Porque a crua Ela vai ficar os pedacinhos Não vai ficar tão desmanchado Como essa pré-cozida que está aqui Coisa Aqui em quantidade Eu vi aqui no meu liquidificador Deu 480 ml Então corresponde a quase um vidro Que a gente compra Aqueles de meio quilo, né? Acho que é esse A quantidade que vem Então eu separei aqui Dividi mais ou menos a olho aqui E agora a gente vai bater aqui Pra gente dar sabor e cor Aqui nesses cremes de maionese Você vai ligar Com a tampa fechada Em seguida você vai abrir Vai colocando a cenoura Deixa bater bem Assim que desmanchar bem A gente vai colocar mais ali Um fiozinho de óleo Até que ela fique firme de novo Porque a cenoura Ela retém água líquida, né? Com isso é normal Que vai ficar mais mole o creme Continua batendo Até desmanchar bem Viram que eu só coloquei Um pouquinho de óleo E já começa a firmar Então sempre vai colocando Gente, devagar o óleo, tá? Sal, gente Eu vou colocar mais uma porção Porque a cenoura Não tem nada de sal A gente vai bater novamente aqui Não precisei colocar muito óleo É pouco mesmo, tá? A gente coloca aos pouquinhos E vai vendo a consistência Testando ali com a colher Que assim você Vê como fica Olha aqui, tá vendo? Bom demais Lembrando Que quando a gente deixa lá Na geladeira paradinho Ele vai ficar mais firme, tá? Pessoal, bem mais firme Na hora que ele gelar Eu vou deixar o meu assim agora E vamos ali Passar para outra vazia Só transferir já para o pote Vou colocar ele na geladeira Enquanto a gente prepara o outro Aqui pessoal Depois do copo do liquidificador limpo Para não pegar o sabor Da cenoura, né? Não importa o sabor Fica gostoso É só para ficar bonito no vídeo, né pessoal? Mas em casa não vai ter problema Se você quiser fazer Variar aí as cores O sabor Você procura pôr os sabores mais suaves Que no caso aqui Eu coloquei a cenoura primeiro E os mais fortes depois Que daí um não vai pegar o sabor do outro Agora a gente vai ligar aqui E vai fazer a mesma coisa Que a gente fez antes Liga, depois abre E vai colocando o tempero verde Aos poucos Até Do jeito que você queira A quantidade que você acha melhor Viu que desmanchou bem? Gente, eu usei todo aquele tempero verde Agora eu vou fazer a mesma coisa Que o outro Vou ligar Vou tampar E vou começar a colocar o óleo Até firmar um pouquinho mais E também mais uma pitada de sal Agora sim A gente vai transferir aqui também Para esse pote Olha só pessoal Vou raspar tudo aqui E já mostro para vocês Aqui pessoal Gente, eu pesei as duas Deu 640 gramas Tá? Olha só Deixei descansar ali Uns 30 minutos na geladeira Tá pessoal? Dá uma olhada Ó Tá vendo só? Olha só pessoal Essa maionese Tá vendo? Ela fica bem cremosa Bem consistente Se ela ficar mais tempo Eu só deixei 30 minutinhos Não chegou a refrescar bem Vamos pegar a outra aqui Tá vendo? Tanto uma quanto a outra Gente, essa daqui com certeza Vai dar menos Porque a cebola não dá volume Já a cenoura Ela dá volume E nisso ela rende mais Então com cenoura Vai render mais Agora vamos experimentar Aqui com uma bolachinha Aqui salgada Já experimentei antes Essa de cenoura Tá muito boa Gente, fica bom mesmo Serve aí pra comer Com esses lanches Que a gente faz em casa Hum, bom demais Gente Hum Aquela maionese Dia de domingo Tudo de bom Agora vamos ver essa daqui Essa aqui eu não provei ainda Hum Bom também, gente Essa lembra Bem aquelas de lanchonete Essa daqui lembra Muita de lanchonete Que a gente come Com cheiro de salada Com essas coisas assim Uma pitadinha ali De pimentão Pra quem gosta Nessa aqui também Vai muito bem Hum Muito boa, gente Eu ia só provar Um pouquinho Mas ó Faz aí Tenho certeza Que você vai gostar Vale a pena fazer Dá muito Rende muito, né Ah, pessoal E fica de olho Que eu vou criar aí Uma salada bem saborosa Pra gente usar Essas maioneses Prontas aqui Fica de olho aí Nos próximos vídeos E então, pessoal Vocês viram como ficou bonito? Ficou muito saboroso E vocês vão me perguntar Se fica ali com gosto De ovo De óleo Não, gente O limão corta O sabor ali forte Do óleo Do ovo E a cenoura Daquele sabor Ó, muito bom O tempero verde Também não fica atrás Todos os dois São muito bons Garanto pra vocês Faz aí Que vocês vão gostar É prático É mais saudável Por ser feito Com ovo cozido Faz aí Compartilha comigo Com que tipo de lanche Você comeu Esse molho de maionese Tá, gente Compartilha E deixa aí embaixo Que eu quero saber Tá bom? Faz aí Imagina assim Numa pizza Num lanche Anche salada Batata frita Tudo de bom Pra esses molhos De maionese Tá bom, gente? Fica aí a dica Espero que você tenha gostado Gostou, ó Não esquece De deixar o seu like É novo aí Ainda não faz parte Da família Filha, mãe Para toda obra Venha você também Seja muito bem-vindo Agradeço desde já Se inscreva no canal Não vai esquecer De ativar aí embaixo O sininho Com todas as notificações Assim você não vai perder Nenhum vídeo E se fizer esse molho Fazer aquele lanche ali Saboroso Muito bom Compartilha comigo lá No Instagram Tá? Gosto de saber Que você está fazendo As minhas receitas E me segue lá também Conto com o seu apoio Tá bom, gente? Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Que eu estou aqui Para responder E ajudar cada um Agradeço o carinho De todos, tá? Agradeço por acompanhar O canal Continue aí Que eu continuo aqui E que Deus abençoe A vida de cada um E tchau, tchau, gente Até o próximo vídeo